ele era aquele cara enorme como todo mundo fala mesmo, um grande ator não, o Chico lá na escolinha com a gente o Chico no camarim era outro o Chico era um 300, média altura no camarim e lá na com a gente, desci do pedestal dele e era diferente ele atuava diferentemente cada um, ele tinha um jeito de lidar com aquele personagem só um ator do porte de Chico Anís porque era, tem que ser altos e baixos, pode ver que os outros, das outras escolinhas eram lineares, era a mesma coisa, o Chico não, o Chico ele com o Rolando Lerner era um comigo era outro, com o outro era outro porque ele entendia qual era porque ele criou tanto, 209 quem criou 209 personagens no mundo pega um paninho ali pra ele pior que é café pode deixar molhar é pra pedir mais que esfriou isso aí esfriou mesmo é na hora de cair deixa que nós limpa vai trocar essa merda mas então, o Chico, cara nossa e outra, que você ia lá o Chico, essa piada aqui tá ruim demais o final isso aqui tá errado isso aqui, essa palavra não podia tá aqui não isso tinha que tá aqui pra ficar mais perto aqui você tá certo troca, faz o que você precisa aí mexe só na sua na minha você não mexe não por causa do ponto eletrônico aí dava liberdade pra você se você não quiser contar essa você tem uma outra melhor e tal é só você me falar rapaz sabia tudo sabia tudo porque você tava você tava trabalhando ali, cara com a galera da época de ouro, assim os atores do seu lado ali são os caras só os colosso da Globo, né só campeão não só de de postarem ali eu achei mais um pra você divulgar de novo é isso, ó vou beber tudo uma vezada só mas porque eles eram grandes atores não só da comédia mas de novela também, né pode botar o conhaque igual da outra vez não puro, né puro, né mas olha era uma coisa extraordinária você tem contato com alguém naquela época ainda? não tenho eu não tinha eu não tinha vida social com eles porque é tudo rápido geral te consumia pelo fato de eu já fazer já tava na estrada seis anos Zona da Mata Campo das Vertentes tudo de Minas e tal eu já tinha a minha agenda já era só lançar show novo que nós fazíamos o circuito tudo de novo dois anos pra isso pra fazer né porque era três regiões só né além de temporada que a gente fazia os dias de semana nas cidades menores e tal aí depois que eu fui pra escolinha virou Brasil e eu não podia deixar as cidades nossas da nossa região porque eram os primeiros que queriam viver com certeza né e aquilo potencializava eu fui no show dele ele tá na escolinha eu vou outra vez ele tá e ia e o show era bom pra caramba enfim aí eu não tinha tempo pra ficar ciscando em beirar de festinha e de restaurante e essas coisas não era a gravação e correria correria a vida toda eu não tive vida social enturmar com ninguém uma vezinha ou outra de um jantar por isso faz o turdifi aí graças a Deus só tem três não é treze não é treze Deus me livre mas então rapaz não tinha tempo não então não ia então não ia nada lugar nenhum com ninguém e não adiantava convidar também não porque só pra falar não é não chama não chama não aí você ia lá gravava que até ruim mas você vai negar rapaz gravação é estar com hora contada porque tinha que viajar ou é avião ou me empanhavam lá pra ir todos vocês que faziam aquilo ali aquilo ali era um negócio que eles faziam e com os outros devia ser a mesma coisa também o pessoal devia gravar também então aquilo devia ser só uma coisa que eles faziam mas alguns deles deviam ter também tinha tinha não todos eu não podia nem faltar uma gravação a sorte de gravação era terça e quarta também mas eles gravavam na quarta e na quarta mesma noite já tinha um show quinta não sei eles gravavam terça e quarta e já tinham material pra semana inteira terça e quarta porque o Chico fazia show também ai tá vendo então ele chegava na segunda os dois rovavam a pedreira tinha dia que o Sherman chegava pra gravar meio dia no sábado porque ele não fazia show e aí eu que fazia na sexta então salvava era isso que era o Chico tinha que fazer show ainda isso aí a gente se sentindo em casa não faz ideia que a gente acha que é só aquilo ali a galera não o Chico lá grava faz lá os colinhos roda pra casa a galera acha que é só aquilo ali que tá vendo comendo do bom do melhor de repente pra gravar tinha comida camarim cheio e tal e eu não podia comer porque eu gravava três shows três zorra gravava eu gravava de 15 15 dias pra justamente pra agenda cheia graças a Deus então eu gravava três num dia só imagina se eu ia comer e com sono cansado de viagem que chegava aí o cara tá indo pra brilhantar meu quadro convidado aceitou ir aí eu tô tinha agenda de outros ainda né tá eu lá bocejando e também você come também metabolismo não não e aí e raciocínio eu tinha que decorar três textos tinha um cenário ali e virava as câmeras pra lá tinha um cenário atrás de mim só virava as câmeras pra lá você pulava pra lá já era outra coisa aí tinha outro outro cenário lá três do dia quantas e quantas vezes dali já carro a viagem um ônibus seja lá o que for eu tava esperando a gente já recebeu os convidados aqui que tiveram com o pé dentro do projeto falaram que assim naquela época de ouro ali que você pedisse pra Globo eles te entregavam na mão lá naquela época era desse jeito também era tudo muito grande no Projac até hoje eu não tenho absolutamente uma vírgula pra reclamar o rapaz meu cenário eles tinham um cuidado uma atenção um negócio olha só fizeram isso pra que? uma passada de câmera é isso que eu ia falar só falar você precisa de um negócio tão bricho uma coisa profissionais de altíssimo nível nossa se sentia me sentia valorizado eu vi o começo eu vi o no feliz tchau 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 Obrigado.